Fala, meus queridos! No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 5 fatos sobre hipertrofia muscular. Um processo que promove um aumento do volume muscular, sem aumentar o número de células, e que permite com que nós tenhamos maior força de resistência. Primeiro fato sobre hipertrofia muscular é que ela depende de micro-lesões, e essas micro-lesões são geradas durante o exercício físico com o rompimento do sarcolema. Segundo fato, as micro-lesões que são geradas durante o exercício promovem o recrutamento de diversos macrófagos inflamatórios, que estimulam, por exemplo, a liberação de fatores miogênicos. Terceiro fato é que as micro-lesões geradas na fibra muscular permite a liberação de vários biomarcadores plasmáticos, que podem ser facilmente dosados, dentre eles a creatina quinase, a aspartato-aminotransferase, e também mioglobinas. Quarto fato, o exercício físico promove a liberação de exercinas, como a irisina, um hormônio que aumenta a captação de glicose na fibra muscular, e melhora também a sensibilidade à insulina. E o quinto fato é que a hipertrofia muscular depende de um repouso adequado, justamente para que nesse período ocorra a formação de uma cicatriz colágena no local onde ocorreu a micro-lesão. Gostou do nosso vídeo? Deixe um comentário aí embaixo dizendo qual o próximo tema que você quer ver por aqui. Um grande abraço e até o próximo assunto.